Quem me ouve diga glória a Deus Quem me ouve diga aleluia Aleluia Alguém veio essa manhã chamar Jesus de cheiroso? Glória a Deus Ele é fiel, ele é poderoso, ele é grandioso Ele é digno de toda honra e toda glória A Bíblia Sagrada vai nos dizer que perante a presença do grandão da Galileia Todo joelho se dobrará, amém? E toda língua confessará que só o Senhor é Deus, amém? E é por esse motivo que nessa manhã você é ouvinte, comerciante Que está aqui no Fartura Você é um privilegiado em ouvir a Santa Palavra de Deus Vamos louvar o hino da Arpa Cristã Número 15 da Arpa Em nome de Jesus Queria convidar um violeiro aí se possível A nos auxiliar fazendo uma gentileza Rafinha aí que é canela de fogo, bênção pura, né? Glórias a Deus Amados, vamos louvar o número 15 Da nossa Arpa Cristã Para a glória do grandão da Galileia Aleluia 10 Vamos louvar Todos acharam aí? Oh, com cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Cadê as palmas? Vamos lá! Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigavam em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o ossos de Jesus Olha aí, ó Mas eu surdo me fiz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz 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 Onde um dia eu vi Meus pecados castigavam em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz E agora me alegro em sua luz Malditoso então este meu coração Conhecendo o excelso amor Elevou meu Jesus a sofrê-la na cruz Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigavam em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Quem pode, aplaude, glorifique e exalta O nome do grandão da Galileia Nesta manhã Aleluia Glorificada e exaltada O nome do Senhor Eu quero deixar uma palavra Aleluia Nesta manhã A meditação Dos irmãos Que estão ao alcance da nossa voz Aleluia Diz-nos a Bíblia Sagrada Quem pode Trouxe a carabina de matar demônio A bazuca de exterminar o cão Quem trouxe a santa palavra Do grandão da Galileia Pegue da sua mão Em nome de Jesus A arma infalível Inefável Que venceu Satanás Lá no deserto Porque Jesus Quando foi confrontado pelo inimigo Ele disse Está escrito Aleluia Através da palavra O cão teve que beijar a londa O diabo teve que cair por terra E a palavra do Senhor Apareceu Para a glória de Deus Então abra a sua Bíblia No Evangelho Segundo escreveu São Mateus O Evangelho de Jesus Cristo A qual o evangelista Mateus Escrevera O calibre de número 23 E o chumbo de número 37 Na cara do diabo Para a nossa meditação Nesta manhã Se tem alguém Do glória a Deus E aleluia Nesta prática Onde dá glória Que não é proibido Dá glória a Deus E aleluia irmão Sentir liberdade Dá glória a Deus E aleluia De exaltar o nome do eterno Nesta manhã Aleluia Evangelho São Mateus Capítulo de número 23 E o verso de número 37 Para a nossa meditação Aqui nesta manhã Que está escrito da seguinte forma Jerusalém Jerusalém Que mata os profetas E apedreja Os que te foram enviados Quantas vezes quis eu reunir-vos Como a galinha Ajunta os seus pintinhos E vós não o quisestes Eis que a vossa casa Vos ficará deserta Declaro-vos pois Que desde agora Já não vereis Até que venhais a dizer Bendito é o que vem Em nome do Senhor Eu vou repetir uma vez mais Para que você que está ao alcance Desta voz Possa memorizar esta santa palavra Mateus 23, 37 Escrito está Jerusalém Jerusalém Que apedreja Os profetas E mata Os que te foram enviados Quantas vezes Quis eu te acolher Como a galinha Ajunta os seus pintinhos Debaixo das asas E vós Não o quisestes Eis que a vossa casa Vos ficará deserta Declara-vos pois Que desde agora Já não vereis Até que venhais A dizer bendito é o que vem Em nome do Senhor Aleluia Peçado ouvinte da palavra de Deus Essa manhã é uma manhã de salvação E eu quero nesse rápido minuto de tempo Deixar uma palavra A sua reflexão Os dias a quais nós estamos vivenciando Na face da terra Os acontecimentos que estão acontecendo Evidenciam a volta do nosso Cristo Duas coisas Biblicamente falando Está acontecendo A primeira coisa que está acontecendo A primeira coisa que está acontecendo A luz da Bíblia É o esfriamento do amor A Bíblia diz que se for se multiplicar a iniquidade O amor se esfriará O amor tem se esfriado De pessoas para com pessoas De ser humano para com ser humano A segunda coisa que tem acontecido A luz da Bíblia É o aumento Ou a multiplicação do pecado O pecado tem se alastrado Com uma força muito grande Sobre essa terra A Bíblia Sagrada vai nos dizer No Evangelho São Mateus Capítulo 23 E versículo 37 Que Jesus Cristo agora Está usando o seu servo Para trazer uma passagem Bíblica exortativa Então você que me ouve Nessa manhã É uma manhã de salvação Eu quero deixar essa palavra Para a sua reflexão Dê credibilidade a essa palavra Dê crédito a este Evangelho Que está sendo pregado Porque hoje pode ser A sua última oportunidade E que Deus possa lhe abençoar Em nome de Jesus Cristo Essas são as palavras Que o Espírito Santo ministra Ao seu coração Eu quero só fazer uma oração Em nome de Jesus Grandioso Deus e amado Pai Deus querido e Deus amado Essa manhã de salvação Nós colocamos diante do Senhor Pai Os teus filhos e tuas filhas Teus servos e tuas servas Meu Deus trabalha no coração De cada pessoa Que está ao alcance Dessa voz Pai Que o Senhor liberte Transforme Restaure E venha mudar Para que o teu nome Seja glorificado Nós oramos e selamos As tuas bênçãos Sobre estas vidas Em nome de Jesus Quem pode aplaudir E glorificar o nome do Senhor Maravilhoso é Estar em tua presença